Pessoal, vou virar a página aqui então. Uma moradora, Eduardo, preciso começar com você essa aqui, porque essa aqui você já acompanha há alguns anos aí, não só esse caso, né, especificamente, que a gente traz hoje, mas, enfim, outros casos que são muito semelhantes. Uma moradora da região metropolitana de Belo Horizonte pede socorro para que o endereço dela seja oficialmente inserido em contagem ou em Betim. Um dos dois. Por quê? A luta de Maria Aparecida Monteiro se arrasta há anos. Além de problemas burocráticos para a venda do imóvel, ela precisa lidar com atrasos no serviço de SAMU, da polícia, pelo fato do endereço simplesmente não existir. Ainda tem mais um detalhe, Eduardo. Não tem esgoto, não tem asfalto, não tem o básico ali. Por quê? Contagem fala que ela é de Betim, Betim fala que ela é de contagem. Isso te soa semelhante a outros casos ou não? Ô, Júlio, eu acho que os políticos deixam de fazer o munícipe mais feliz, o cidadão mais feliz, por muitas razões, principalmente três. Quando eles não têm dinheiro, né? Para poder fazer as obras necessárias. Quando eles não têm preparo. Caiu lá de paraquedas, não sabe o que estão fazendo? E está cheio de prefeitos assim, mas muito prefeito assim. Muitos, muitos prefeitos assim. E quando eles são insensíveis. São insensíveis ao sofrimento das pessoas. Júlio, exemplos como esse eu tenho dos últimos 30, 40 anos, ali no Ana Lúcia, que é no limite de Belo Horizonte com o Sabará. No Xangrilá, que é no limite de Belo Horizonte com o Contagem. O Xangrilá, depois de 40 anos, as duas prefeituras fizeram. Cada uma fez a metade do asfalto da avenida principal lá. 40 anos, 40 anos. Céu azul ali, limite de município Belo Horizonte e Neves. Nova Pampulha, limite de Belo Horizonte com o Vespasiano. Está espalhado. Sabe como é que você resolve isso? Um negócio que eu... Eu repito, gente. Eu nunca vi acontecer de verdade. Os prefeitos da Grande BH se reuniram. Não é essa Grambela. É bem intencionada, só isso. Mas se reuniram de verdade. Falaram assim, qual que é a nossa pauta hoje? Limite de município. Eu, prefeito de Contagem, nomeio fulano de tal. Eu, de Betinho, nomeio. Posso conversar e resolver, sabe? É só pegar um carro e ir lá e falar, não, aqui é nossa, aqui não é, né? Sabe? É cada prefeito dominar um funcionário público do motão que eles têm para ir resolver o negócio. Mas eles não conversam, eles não preocupam, sabe? Porque eles não moram lá. Eles não sofrem a raiva. A pessoa recebe duas guias de PTU e não sabe a quem cobrar para tapar o buraco. Isso é uma irresponsabilidade. São essas coisas que causam o infarto. Porque nós estamos sabendo, né? Você ouviu aqui outro, dentro do seu chamado geral, que está bombando de duas e meia às quatro. O infectologista esteve urbano falando que uma das coisas que fazem as sequelas da Covid aflorarem é o estresse. Então, nós estamos é roubados. É. O Rita Mundim, falta, no mínimo, para não dizer outra coisa, um certo carinho de quem comanda as cidades com as pessoas que pagam o salário deles, que são os moradores, como essa senhora, a Maria Aparecida, que quer simplesmente regularizar. Tem um registro ali para ela poder vender o imóvel, ou sair do imóvel, ou pagar o imposto devido para uma única prefeitura, enfim. Pois é, Júnior. Se eu fosse essa moradora, eu escrevia de uma carta para o presidente Lula. Porque ela quer um CEP. E ele, pela mudança de CEP, ele recuperou os direitos políticos dele e foi eleito presidente da República. Como que ela não consegue um CEP para poder vender seu imóvel? Eu escrevia de uma carta para Brasília. Ô, Mauco Camargos, um descaso, eu acho o mínimo que a gente pode falar, e um jogo de empurra-empurra entre prefeituras, Betim e Contagem. E esse problema, como ele diz o Eduardo, não é só entre Betim e Contagem. Às vezes, os próprios bairros de uma cidade é que quase sempre prejudica o cidadão. É verdade também, Júnior, que às vezes o cidadão se aproveita, tenta se aproveitar dessa divisão, dessa incerteza, e tentar beneficiar de políticas públicas de uma cidade em outra. Em qual classe que ele está acendido, em qual posto de saúde que ele vai, quando ele precisa de atendimento, aonde que ele procura. Busca tirar algumas vantagens. Mas o resultado disso é a falta de uma agência metropolitana efetiva. É a agência metropolitana que deveria coordenar e garantir os mesmos serviços do mesmo cidadão, independente da linha de fronteiriça. Se ele está de um lado ou do outro da rua, ou se, neste caso, se ele tem a certeza ou não de qual bairro ou cidade ele mora. E aí, Ricardo Kertzmann, tem outro nome para dar? Descaso? Falta de vontade? Como é que você chamaria essa história? Eu chamo essa história de o poder público sendo o poder público, Júnior. Quando quer, ele acha as pessoas. Quando quer, ele regulariza a vida das pessoas. Ele regulamenta a vida das pessoas o tempo todo. Na hora de cobrar impostos, o poder público faz isso a todo instante. Fala para a dona Maria ficar devendo o IPTU dela, para ela ver o que acontece. Fala para um pequeno empresário, para um médio empresário, um grande empresário, tanto faz, ficar devendo o imposto para ver se não vai o judiciário na conta dele e retira o dinheiro que ele deve. Essa é sempre a maior questão. Nós, os cidadãos, a gente sempre está do lado fraco. A gente sempre tem muitos deveres e muito poucos direitos. E o contrário, a recíproca não é verdadeira, porque o poder público sempre tem muitos direitos e quase nenhum dever. E quando esse tipo de caso acontece, a gente não tem nem de quem cobrar. Porque você vai cobrar de um prefeito que vai dizer que a culpa é de uma cidade, vai cobrar de outro prefeito que vai dizer que a culpa é de outra cidade. A gente, semana passada, falava sobre a questão dos buracos, sobre a questão daquele piscinão que toda vez que chove, aparece ali em frente ao antigo extra, em frente ao BH Shopping. Belo Horizonte diz que é Nova Lima, Nova Lima diz que é Belo Horizonte, os dois dizem que aquilo é uma rodovia federal e ninguém põe a mão na massa para poder trabalhar. É sempre assim, a corda sempre estoura para o lado mais fraco que o do cidadão. Sabe sobre esse assunto que o Kessler está falando, que eles acham quando querem? Eu estava lá no Catar, um belo dia, um sábado, acordei lá, tinha um bloqueio judicial na minha conta lá, quase 3 mil reais. Meu Deus. É, me sustento aqui, porque até onde eu saio, eu não tenho filho fora do casamento, estou devendo pensar, não matei ninguém. Aí eu falei com o nosso presidente, o que é mais entendido dessas coisas, ele fez uma pergunta para o banco, que naturalmente não me respondeu. Na segunda, no outro caminho, o banco não respondeu, eu pedi a Carverito aqui, que é especialista, falou com o povo do Itaú, eles falaram assim, olha, é lá de Garapé. Dó, fui lá, é um terreno, um lote que eu tinha, que eu vendi, contrato de compra e venda. A pessoa passou para frente, não passou a escritura, até o outro lado. E ninguém pagou o IPTU. Aí eu fui lá. Eles te acharam no Catar. Eu fui lá, resolver tudo, né? Paguei direitinho lá, 12 mil contos que eu não tinha de IPTU atrasado. E eu perguntei para a advogada, como é que vocês me acharam? Pelo cadastro da Justiça Eleitoral, para cobrar, é uma beleza. Por que vocês não pegaram esse terreno, um leiloaro? Porque eu imaginei isso, leilou, paga a conta e azar de quem não pagou o IPTU. Não, o senhor é responsável até segunda hora. Ô, Júnior, uma curiosidade, para quem ela paga o IPTU e qual é o CEP dela? Eu tenho curiosidade. Pois é, essa é a luta dela. Ela quer saber. Ela quer saber, porque cada hora chega de um lugar. Pois é, ela não paga e não tem CEP. Ela nem paga e nem tem, porque o CEP identifica o município. É, mas o problema é que uma hora ela está em Betinho, uma hora ela está em contagem, coitada. E ela tenta apenas saber, olha, onde que eu dou e para quem que eu vou pagar. Vai ver que ela está pagando dois, né? Ô, Rita, é isso, Rita. Na minha experiência com essas pessoas, elas são cobradas dos dois lados. E quando vão cobrar, um lado diz que é o outro. É, é um problema sério. Ô, Rita, a gente tem um... Não é um problema, Júnior. Na hora de votar, ela não é reconhecida nem por um lado nem por outro, porque acha que ela está em outro lugar. Ou seja, os políticos não reconhecem os eleitores fronteriços porque pensam que eles podem estar votando no outro lado da divisa. Ou seja, não contribuiu com eleições e as eleitores acabam sendo abandonadas em relação também às políticas públicas que deveriam atender toda a região. É, eu acho que o vereador da região vai lá e vai escrever a senhora. Se bobear, escreve dos dois lados. É, Júnior, em complemento a isso tudo que a gente está falando, não é difícil e não são raros os casos em que a pessoa, como esse caso que o Eduardo acabou de relatar, a pessoa é cobrada duas ou três vezes. Se o Eduardo tivesse mais de uma conta em banco, muito provavelmente ele ia ter esse bloqueio em duas ou três contas diferentes aonde ele estivesse. E depois ele ia demorar dois, três, cinco anos para poder desbloquear os recursos que foram bloqueados de forma excessiva. Essa é a pergunta. Quando é que o meu que levaram vai voltar? Essa é a pergunta que fica.